E aí, Legenda Funk? Original! E aí, Legenda Funk? Querendo me reencontrar Doida pra fazer amor Doquinha pra se acabar A vida dela melhorou E hoje comigo quer fechar E bem que eu te avisei Se eu te pegasse ia mudar Eu vou te fazer mulher Mulher, eu vou te pegar Eu vou te fazer mulher Mulher, eu vou te pegar Até hoje é carinha Até hoje é carinha Eu vou te fazer mulher Mulher, eu vou te pegar Eu vou te fazer mulher Mulher, eu vou te pegar Até hoje é carinha Até hoje é carinha DJ Jorginho É o melhor que tá vendo, hein, porra Nuna dela me ligou Querendo me reencontrar Doida pra fazer amor Doquinha pra se acabar A vida dela melhorou E hoje comigo quer fechar E bem que eu te avisei Se eu te pegasse ia mudar Eu vou te fazer mulher Mulher, eu vou te pegar Eu vou te fazer mulher Mulher, eu vou te pegar Até hoje é carinha Até hoje é carinha Que eu vou te fazer mulher Mulher, eu vou te pegar Eu vou te fazer mulher Mulher, eu vou te pegar Até hoje é carinha Até hoje é carinha É DJ Jorginho É o melhor que tá vendo, hein, porra Vem! 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 E aí, Legenda Funk? Original!